E após a Jovem Pan afastar o Tiago Asmar, mais conhecido como pilhado do programa Tá Na Roda, o apresentador resolveu desabafar e falar tudo o que está acontecendo com ele. Ele abriu o coração! E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece aí no nosso dia a dia. Bom pessoal, eu estou aqui no site Pleno News, que é um site bastante bacana para poder acompanhar as notícias. E a manchete é, Jovem Pan afasta o Tiago Asmar do programa Tá Na Roda. O apresentador será mantido na programação esportiva. Pelo menos isso, né? Afinal, ele é um ótimo comentarista esportivo, né Pé de Pano? Sim, ele é muito bom! É verdade, Pé de Pano. Inclusive, está aqui entre as notícias mais lidas aí do Pleno News. Aí fala que, ainda em meio a reformulações na programação, bem como no quadro de funcionários, a Jovem Pan decidiu afastar o Tiago Asmar do comando do programa Tá Na Roda, que vai ao ar todos os domingos. A confirmação foi feita pelo próprio comunicador responsável pela criação do programa. Asmar apresentou o Tá Na Roda pela última vez em 23 de julho. Já no dia 30, último domingo do mês, a atração passou a ser comandada por Evandro Cine, ex-CNN Brasil. Aqui eu tenho que falar uma coisa, né? O Tiago Asmar, ele era muito bom. E a Jovem Pan está aqui fazendo uma coisa muito ruim. Pelo menos na nossa opinião, né? Pé de Pano. Sim, eu deixo meu dislike para essa atitude da Jovem Pan. Você senta a pata no dislike e pede pano. Deslike para a Jovem Pan, né? Aí, pessoal, o pilhado, ele se manifestou aqui, né? A gente vai dar uma olhada no que ele falou sobre a saída do Tá Na Roda da Jovem Pan. Sobre minha saída do Tá Na Roda, lá da Jovem Pan, tá? Aos domingos. Muita gente está me mandando mensagem. Pô, pilhado, cadê você no Tá Na Roda? Vamos lá, vamos deixar uma coisa clara. Eu vou seguir falando sobre política no meu canal no YouTube, o canal pilhado. Aí, pessoal, depois a gente vai mostrar o canal do pilhado aqui no YouTube, né? Caso você não conheça, que eu acho bastante difícil, né? Você se inscreve lá, poder dar uma força para o pilhado. Tenho até projetos novos, vou fazer um podcast relacionado não só à política, mas também a assuntos delicados, assuntos que gerem debate. Vou fazer um podcast novo no meu canal no YouTube, no canal pilhado, toda terça e quarta, com dois outros caras que têm bastante força aí política, que têm bastante coragem de falar sobre conservadorismo. Toda terça e quarta a gente vai fazer esse podcast, tá? Já, já, já eu vou trazer novidades. Só que a saída do Tá Na Roda é super compreensível, tá? Eu tô saindo, sim, do Tá Na Roda. Agradeço todo o carinho. Agradeço a Jovem Pan, tá? Onde eu mantenho, onde eu me mantenho trabalhando com esporte, futebol, que eu também amo. Admiro muito a Jovem Pan. Entendi a decisão da Jovem Pan e vou torcer muito a favor do programa. Quem quer que apresente, eu vou torcer pelo programa Tá Na Roda. Acho que o ser humano, muitas vezes, ele gosta de competir. Eu não. Eu gosto de fazer o meu. Então, sigo falando de política no canal pilhado no YouTube. Segue lá, se inscreve lá. E na Jovem Pan, futebol. Simples e tamo junto. Então, ele falou pra se inscrever no canal pilhado dele no YouTube, Pé de Pano. Eu já sou inscrito lá. Sim, Pé de Pano, você é inscrito. Você e mais 2.260.000 pessoas até o momento, né? Então, basta procurar por pilhado aqui no YouTube. Aqui ele posta vários conteúdos bastante bacanas, né? Tem aqui, inclusive, foi postado há 4 horas atrás, há 20 horas atrás. Então, tá sempre atualizado o canal dele, né? Então, pessoal, inscreva-se no canal do pilhado. Pé de Pano, deixem um like e ativem o sininho. É isso aí, deixem um like e ativem o sininho pro pilhado. Ele é um cara muito gente boa. Sucesso pra você, pilhado. Eu e o Pé de Pano tamo te assistindo. E você, pessoal, que assiste o vídeo, você também gosta do pilhado? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo pra as pessoas ficarem sabendo o que aconteceu com o pilhado. Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Tchau.